Oi galera, hoje eu estou aqui no Darlene Cabeleireiros. Quem vai participar de uma transformação hoje sou eu, pra você ficar morrendo de inveja e vir correndo pra cá. Bom pessoal, hoje a proposta é a mudança da Julia. Baseada no visagismo, a gente estuda o comportamento e os prazos da pessoa. Então o comportamento da Julia hoje é um comportamento forte mesmo, ela aparece com firmeza, então a gente vai criar um look moderno, mas em cima dessa firmeza que ela passa. Bom, aqui você está vendo uma divisão de estrela no topo, e a gente vai dar uma claridade superior, e bom, enfim, eu acho que o resultado a gente conta no final aparecendo. Música 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 Gente, depois de várias horas, olha como eu estou saindo do Darlene. Música Mudança total na cor, no corte, em tudo. E agora eu vou falar um pouquinho com quem fez essa super produção em mim, a Darlene e a Bianca, aqui do Darlene Cabeleireiro. Darlene, explica pro pessoal lá de casa o que vocês fizeram hoje no meu cabelo. Bom, a primeira parte foi feita uma coloratão no topo, evidenciando mais essas linhas fortes do cabelo, que se encontra mais aqui nessa região, tirando essa seriedade do preto. Então a gente optou pela cor vermelho, vermelho forte, porém você é morena, então não pode usar uma cor muito clara, porque senão a gente vira uma abóbora, né? E o fundo escuro do preto, pra evidenciar as linhas fortes, da personalidade forte. Então baseado no visagismo, eu tinha que criar um visual bastante moderno, porém sem tirar a característica jovem, né? Optei também por um alongamento de comprimento apenas, não de volume, porque você já tem muito cabelo. Então você carrega duas informações, duas informações de cor, duas informações de comprimento, onde você consegue essa mobilidade de penteados diferentes, penteados modernos, baseado principalmente no seu trabalho. Foi passado também um tratamento, um sistema novo, de último tipo, à base de um ácido que sela o fechamento das cutículas, dando bastante brilho. O que eu vou ter que fazer agora pra cuidar desse cabelo novo? Olha, é bastante simples, ele já tá bastante tratado, então basta lavar em casa com um bom shampoo, um bom condicionador, e escovar o cabelo em casa com uma escovinha própria, somente. Gente, estou aqui também com a Bianca, que junto com a Dália, estão à frente do salão. E aí, você gostou? Você ficou aqui vendo todo esse processo? Você gostou do alongamento, da cor? Adorei. Hoje em dia tá sendo muito procurado, adorei o alongamento, a cor, o corte. Quem quiser, venha até aqui, que tem vários profissionais, várias pessoas legais aqui, que pode, junto com você, pensar numa proposta legal, conforme o seu estilo. Aqui, na Casa do Botelho, 1367. E o horário de funcionamento do Darling? De terça a sábado, das 8h às 19h. Tá certo, gente, obrigada pela transformação, por todo o atendimento aqui. Foi muito bom, eu adorei, adorei o resultado, adorei o durante. Então, eu espero curtir muito esse cabelo novo. Obrigada, viu, gente? Obrigada, viu, gente? Olá, sou Rosana, moro desde criança aqui em São Quernos, e hoje eu estou fazendo uma visitinha pra vocês pra oferecer meu trabalho como personal transporte. Personal transporte foi algo que eu quis, assim, criar pra criar independência das pessoas da terceira idade, pra elas não ficarem dependentes dos filhos, de netos, pra levá-las ao cabeleireiro, ao médico, a um simples passeio. E também tenho levado crianças às atividades, cursos de idiomas, esportes. Um beijo pra vocês, e qualquer coisa me liga, tá? Beijinho.